Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago um vídeo bem legal, bem interessante, até um pouco curioso. Se vocês sabiam, mas eu já publiquei um livro e diversos contos por aí. Nesse vídeo eu mostro pra vocês alguns livros que eu tive a participação, como também a publicação de um livro que eu fiz há quase dois anos, um pouquinho atrás, basicamente quase três anos, e eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro livro que eu lancei, meu primeiro contato com a escrita, foi então o lançamento de Bolo de Papel, publicado pela editora Celo Jovem, em que ele conta a história de Michelle, uma garota que tem uma vida natural, tranquila, e ela conhece um grande amor que é o Michael, que é um cara que vai ajudar muito a ela. Numa gravidez indesejada, e nessa gravidez, quando ela faz os tratamentos, ela descobre, é diagnosticada com câncer de útero. A vida dela se transforma de ponta cabeça, e tudo que seria supostamente bom, muito legal, transforma em caos e desespero. É um livro de drama, acredito que muita gente já, quem leu, esse livro já não está mais pra venda, no momento, está fora do catálogo da editora, porém, neste ano de 2017, tem novidade vindo por aí, provavelmente esse livro está de novo no mercado, então quando estiver, se tiver, eu conto pra vocês, eu vou falar, eu vou deixar bem aqui no canal, falando, olha gente, o livro está sendo ativado, e eu vou deixar o link pra compra, beleza? Eu fui convidado pela editora Andros, ou Andros, não sei como pronuncia o nome da editora, mas eu acho que é Andros, e então, eu tive a oportunidade de ser convidado, eu fiquei super feliz, foi então que eu escrevi um conto, que juntamente com diversos autores, e foi lançado esse livro, Legado de Sangue, Contos Sobrenaturais de Suspense e Terror. Cara, eu não gosto de terror, tenho medo de terror, mas por ilonia e destino, eu escrevi, e a galera que leu, falou que o livro está ótimo, muito bem escrito, que legal, eu fico super feliz. Ele conta a história de Sidney, um rapaz que tem uma vida mais que menos agitada, e do nada ele acorda num ambiente bem macabro, onde tem uma espécie de serial killer, e ele está ali destroçando e matando pessoas ali, de uma forma grotesca, ele coloca pessoas assim, meio que desmaia a pessoa, a pessoa não vai agitar, e começa a pendurar os corpos ali, e começa a arrancar as vísceras, sabe? Vai abrir a pessoa viva, o negócio é punk, e quando vai acontecer, para chegar para ele, acontece uma coisa que eu esqueci o que é. Esse livro não está para venda, pelo menos eu não encontrei, mas eu vou tentar achar, se eu conseguir achar o link, eu vou colocar no box, na descrição, foi um livro assim, para a gente publicar e participar, juntamente com os autores, foi realmente muito bacana. Eu fui convidado pela Julundi, que é autora do livro Doce Vampira e Alma Vampira, anos publicado pela editora AVEC, e eu fiquei super feliz, super encantado, porque a Floyd, então, isso foi justamente próximo ao Natal, do ano retrasado, e falou, então, vamos, eu estou convidando você, para escrever uma antologia aí, de contos, bem interessante, de uma bem livre, mas que relacionado à fantasia, beleza? O que vocês quiserem escrever, manda para mim. Eu fiquei muito feliz, e aí eu contei então, a história de dois garotos, que se gostam, porém, eles são de gêneros diferentes, e a matemática é gêneros, mas ele é de um legado, e existe o outro legado, então, assim, são histórias distintas, e tem aquela coisa de aceitação, e quando eles começam a partir, para ir embora, porque eles têm que viver uma história livre e feliz, mas tem a sua tradição, que não deixa. É quase que um Romeo e Julieta, num formato gêneros, e esse livro, com diversos autores, é muito bacana, é super rápido, e melhor, ele está em venda, disponível na Amazon, por apenas 1,99, eu vou deixar no link, no box da descrição, se vocês puderem, por favor, compra, por favor, esse meu livro, custa apenas 2 reais, é mais barato, do que comprar, assim, uma coxinha, de verdade, é 2 reais, e vocês vão ficar, sobre felizes, em ler esse meu livrinho, e também, vão ficar muito felizes, por saber, que vocês estão lendo, é um livro, assim, que eu adorei, a Julundi, foi um amorzinho, de pessoa, por então, permitir que eu escrevesse, e eu espero, que quem leia, depois, conte para mim, o que achou, vou ficar sobre feliz, em saber das suas opiniões, das suas impressões, e para encerrar, eu também, fico convidado, para escrever, nesse livro, aqui, Companheirismo, em Versa e Prosa, eu não gosto dessa capa, lembra muito, o livro do Correio, meio azul e amarelo, eu cheguei a comentar, no dia lá, quiser me bater, enfim, e nesse livro, eu trago o conto, de dois grandes amigos, um é narrado, de primeira pessoa, que você não sabe o nome, normalmente, seria o nome do autor, talvez, que você crie, seu próprio personagem, segundo é o Teco, o personagem que narra, ele tem uma condição, financeira bacana, porém, o Teco, ele tem uma condição, bem precária, na verdade, o pai do Teco, vai trabalhar, a história, acontece que, juntamente com ele, alguns amiguinhos, em rua, torna-se uma grande amizade, e o Teco, é taxado, como o pobretão, o personagem, que narra a história, ele fica tão triste, por isso, que ele pega esse menino, e fala, não, vamos ser amigos, não pode ser assim, xinga os coleguinhas, e a partir de aí, começa uma amizade, eles vão crescendo, na adolescência, e ali, eles conhecem algumas garotas, e ficam junto, enquanto um está namorando, o outro, já está basicamente noivando, e do nada, um caso, agora não tem filhos, então a história passa muito rápido, tudo isso, numa lembrança, porque o final do conto, é daqueles que você chora, é uma história assim, bem emocionante, até eu, me emociono, ao falar sobre esse livro, sobre esse conto assim, eu espero poder trabalhar melhor, nessa história, talvez publicar até um livro, infelizmente, ele não está disponível, para venda, eu gostei muito, foi uma experiência incrível, é um, um conto dramático, mas uma história, muito bacana, enfim, eu fico super feliz, e honrado, em compartilhar esse momento, muito bacana com vocês, pois então pessoal, mostrei para vocês, os livros que eu tive participação, e o livro que eu publiquei, e tem coisa nova, vindo por aí, logo mais, novidade aqui no canal, eu vou deixar você, super informado, continue a seguir no canal, pois tem sempre, novos vídeos sendo postados, se não é inscrito, se inscreva, para receber os próximos vídeos, e encontra a gente, aí por nas redes sociais, estamos sempre por aí, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, Tchau, Tchau, Tchau,